Os telespectadores de GMN-TV, o que aconteceu com a capital direita durante horas de ruas de laranja, o que aconteceu com a inundação, o que aconteceu com a comunidade de Sernyuma. Além disso, o que aconteceu com a aldeia de Sarei, o que aconteceu com a comunidade de Barak Niuma, o que aconteceu com a comunidade de Sarei, o que aconteceu com a comunidade de Sarei. Sim, você vai explicar como a comunidade de Sarei que 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 a A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL